Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Meu nome é Vinícius Magalhães, sou treinador da equipe Fox E hoje eu vim trazer pra vocês dicas de exercícios que a gente pode colocar como aquecimento Pra gente fazer antes das provas São exercícios fáceis, rápidos E que ajudam bastante pra quem quer começar a fazer a corrida de forma um pouquinho mais fácil E entrar um pouquinho mais no ritmo da prova Muitas vezes se você não aquece Você já sai pra correr num ritmo um pouco mais forte O corpo vai sentir, ele vai demorar a entrar no ritmo da prova Então a gente já meio que coloca alguns exercícios pra trabalhar a musculatura E pra fazer com que o sangue dê uma aceleradinha E o seu corpo entenda que você vai começar a fazer uma atividade física Isso ajuda e muito O corpo sente muito menos quando você começa a correr Geralmente se você não aquece, se você sai frio pra prova Ele vai demorar aí pelo menos uns 10 minutos Gastando mais energia, com a frequência cardíaca mais alta Então é importantíssimo que a gente faça um aquecimento legal De pelo menos ali de 5 a 10 minutos Pra você programar o seu corpo E mostrar pra ele que você vai começar a fazer uma atividade física E aí ele responde bem melhor Tá? Vai começar lá Sobe a perninha lá na frente Segura, contrai o abdômen Mantenha em cima do joelho Vai lá, joelho alto Estica a perna Voltou Aqui, ó Joga a perna lá em cima A perna, o braço Vai, troca a perna Lá na frente Fica Subiu Lá atrás A perna, o braço Voltou Eleva Copeia lá atrás Copeia no bumbum Então pessoal Espero que a gente tenha ajudado vocês Com esses exercícios Fizemos aí mais ou menos 5 a 6 exercícios Que vão ajudar bastante Na preparação e no aquecimento Pré-prova Espero que tenha ficado legal Gostaram? Deixa o joinha lá No vídeo Curte a página lá do programa quilometragem Segue a Fox nas redes sociais Segue o programa quilometragem também E até a próxima pessoal E aí E aí E aí